Olha só gente, o Fala Carnão dessa vez a gente tá fazendo um giro aqui na COP28, tamo aqui no stand da CNI onde tá acontecendo um evento da CNA hoje, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura. E ó gente, aqui fechou com chave de ouro o negócio, que teve uma palestra do Dr. Ratan lá, o Prêmio Nobel da Paz, falando sobre agricultura. E a ordem do Dr. Ratan é o seguinte, nenhum fazendeiro pode ficar pra trás, todo mundo precisa disso. Como é que o Gedeão Pereira, presidente da Farsul, que aliás eu acho que essa aqui é a terceira entrevista internacional que eu falo com ele, devia ser quatro, mas não deu certo esse ano lá na Argentina, mas dá certo aqui em Dubai. Você tá bom, querido? Prazer falar contigo mais uma vez, Carlão, aqui em Dubai. É, pois é. Aqui em Dubai 28, Conferência do Clima, COP28. E realmente, muitas coisas sempre acontecendo, não podia ser diferente. E o Brasil, a agricultura brasileira presente. Pois é, a agricultura brasileira, que é muito bom, escutado, um prêmio Nobel. Não sou, não é, não é o Carlão que tá falando. Não, o Gedeão que tá falando. Não, o Gedeão pode falar, mas não é o Gedeão que tá falando, é um prêmio Nobel da Paz, dizendo que o mundo precisa do Brasil, né, em outras palavras. E ainda colocando a agricultura sustentável feita pelo Brasil, que é a epopeia de um povo, que nós também viemos colocando ao longo dessas inúmeras palestras e conferências que nós temos colocado por aí. E, na realidade, agora, um prêmio Nobel da Paz veio colocando a importância e o que o Brasil fez nesses últimos anos com o desenvolvimento da agricultura tropical, que é a única do mundo. Então, o Brasil tem sido um exemplo para o mundo de como fazer uma agricultura altamente sustentável. E é o mais interessante que ele diz o seguinte, o Brasil precisa assumir a responsabilidade dele e dar aula, precisa ensinar os outros. E ele cita o exemplo da África, dizendo que o Brasil é a ponte que vai alegar a agricultura do Brasil sustentável, enfim, tudo isso que a gente já conhece, com um continente inteiro. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade gigante também pela frente. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele mostrou o mapa do Brasil colado, da América do Sul colado, da África, da onde se separaram algum dia, da história, bem antes da humanidade, na história da Terra, que nós não a conhecemos, evidentemente, apenas se imagina, das responsabilidades do nosso país continental. Realmente, hoje, após o nosso painel, que foi o primeiro painel da manhã, realmente veio o pessoal do Sudão conversar conosco a respeito das possibilidades de transferência de tecnologia para os pequenos produtores, tanto da Mauritânia quanto do Sudão como um todo. Realmente, isso traz, sem dúvida nenhuma, responsabilidade. Agora, é verdade que a agricultura brasileira ainda se está desenvolvendo, ela ainda está tomando conta do nosso país. Nós ainda temos duas maneiras de crescimento, tanto vertical quanto horizontal. Na vertical, nós vamos galgando com tecnologias, agricultura de precisão, plantio direto e que vai havendo um aumento de produtividade pela unidade diária e também no crescimento horizontal, que é conquista de novas fronteiras agrícolas. E o brasileiro, o nosso produtor rural brasileiro, ainda não está preocupado em sair pelo mundo, não. Ele ainda está conquistando o território nacional, apesar de todas as dificuldades internas, inerentes e criadas por outros setores que não têm o exato entendimento da magnitude da nossa agricultura e a nossa responsabilidade de alimentar cada vez mais o mundo. Porque traçamos um paralelo muito importante, o Brasil preserva mais que o continente europeu e no seu tamanho de preservação. E enquanto os Estados Unidos, que é outra grande agricultura do mundo, ocupa 72% do território, o Brasil ocupa apenas 22%. Qual é o milagre? Duas e até três safras no mesmo hectare, no mesmo ano. Agora, eu vi dessa, pelo menos da COP que eu participei ano passado para essa aqui, eu já entrevistei muitas pessoas, muita gente, e parece que está se formando aí uma história seguinte, a preservação vai efetivamente dar dinheiro. E eu conversei no Brasil outro dia com um historiador que falava isso, preservar vai dar muito dinheiro ainda no futuro e parece que está começando também a dar. É uma opção a mais para o agricultor brasileiro, né? Caramba, eu não vejo a coisa exatamente por este lado, porque eu acho que o agricultor não deve esperar esse tipo de ajuda externa para um mercado, um suposto mercado de carbono. Porque nós precisamos justamente fazer as práticas, porque nós temos um grande desafio de segurança alimentar, segurança energética e segurança ambiental. Esse é o tripé que está montado e esta COP está muito evidente, tudo isso aí. E é possivelmente o comércio do mercado de carbono é alguma coisa que ainda está no futuro e que parece que existe um jogo, porque na realidade os grandes emissores desses elementos na atmosfera é o consumo das energias fósseis, sem dúvida nenhuma. Só que os produtores de energia fóssil também colocam que os consumidores dessa mesma energia e que criaram esta situação. Então, um joga para o outro e está certo. Cada um está no seu jogo, evidentemente. Agora também nós queremos dizer assim, quem é que vai pagar isso? E se o produtor rural brasileiro ficar pensando que isso possa vir no futuro a título de uma complementação de renda, é melhor que ele se preocupe em produzir com mais eficiência. E o Ratanlau colocou isso aí. De repente produz dois ou três sacos mais de soja por hectare, com boas medidas, boas práticas, boas práticas agronômicas, intensificação da produção, justamente política de plantio direto, que foi uma coisa desenvolvida no Brasil, agricultura de precisão. E de repente pode que esse aumento de produtividade compense perfeitamente essa possibilidade de que algum dia possa vir. Mas se vier, evidentemente que o Brasil está na vanguarda. Maravilha. Querido, você está gostando de Dubai? A COP? Não, a COP sim, Dubai eu já conhecia. Nós temos um escritório, a CNA tem um escritório aqui em Dubai, que amanhã estaremos lá no escritório em Dubai. Já viemos realmente nessa cidade futurística fantástica, que está colocada aí, creio que deve ser a primeira cidade mais futurística do mundo. É essa aqui. E a COP, enfim, mais uma COP. Mas eu continuo, eu não mudei muito as preocupações que eu tinha na COP do ano passado. O ano que vem parece que vai ser no Azerbaijão, depois nós temos a COP 30, que deverá sair em Belém, no Pará. Aí vamos ver em que condição. Mas na realidade, eu continuo sempre colocando que as pessoas têm que tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. E temos grandes países com crescimentos importantes no mundo asiático e aqui no Oriente Médio, que são povos que estão com um crescimento parecido assim, também tipo vertical e horizontal. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando um país cresce economicamente, coloca mais gente na classe média, são estômagos adultos que entram na sociedade de consumo. Então isso aí é praticamente um crescimento horizontal e um crescimento vertical, porque crianças continuam nascendo e ainda temos um pecado capital. Estamos nascendo ainda com boca. As pessoas precisam se alimentar e segurança alimentar não é uma coisa tão fácil assim de conseguir e buscar este equilíbrio ambiental, energético e climático. É uma tarefa muito difícil? É, mas de qualquer maneira nós temos que continuar produzindo alimentos. Maravilha gente, eu conversei aqui com o focadíssimo Gedeão Pereira, o presidente da Farsul, vice-presidente da CNA, um homem que sempre contribui, sempre traz excepcionais reflexões para nós e vocês vão ficar com essa reflexão. Como diria minha mãe, ela falava assim, durma com um barulho desse. Obrigado, querido. Prazer, Calão. É isso aí, gente. Aqui, de Dubai, COP28. É isso aí, de Dubai, COP28. E só se esquecer o seguinte, de falar um abraço para a família Nastari, da TagroMarkets, o Bifol, que são nossos patrocinadores. Obrigado, gente. Um abraço. Fui!